Bom dia galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o professor Richard. Vamos iniciar mais uma aula, tá? A gente vai falar sobre os músculos, tá? O músculo do corpo humano, certo? Esse assunto ele é bem extenso, tá? Vou tentar trazer o máximo de explicações curtas, tá? Pra vocês, pra que vocês assimilem melhor, tá? Vou tá trazendo imagens também, pra que vocês associem o que eu estou falando, tá? Pra que fique melhor a assimilação de vocês, tá certo? Então a gente vai tratar sobre os músculos do corpo humano, tá? O músculo do corpo humano, tá? Eles são tecidos, tá? Cujas células ou fibras, as fibras musculares, elas possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos, tá? Como a gente sabe, o nosso corpo ele é composto por pele, por músculo, por osso, por órgãos, por veias, artérias, tá? Então, mas os músculos eles são responsáveis, tá certo? Pela contração e produção de movimentos do corpo da gente, tá? Nossos músculos também, ele tem a função de proteção, né? Pra que é a proteção dos nossos órgãos, né? Então, nossos órgãos mais sensíveis, certo? Então se a gente não tivesse essa camada de músculo, né? A gente seria mais... A gente seria mais... A gente seria mais vulnerável, né? A qualquer tipo de doença, né? Por exemplo, uma perfuração, né? Vamos dar um exemplo, se a gente fosse por um alfinete, esse alfinete praticamente já iria perfurar algum órgão da gente se a gente não tivesse esse escudo de proteção que é o músculo da gente, tá? Os músculos, tá certo? Eles têm dentro deles, tá bom? Eles possuem umas fibras, tá? Então essas fibras, elas têm as fibras lentas e as fibras rápidas, tá bom? Como na imagem está mostrando aqui pra vocês, tá? Tem o músculo, tá? E por dentro dele existem essas fibras, tá? Então a gente tem diversas, várias fibras de tipo lento e várias fibras de tipo rápido, tá certo? Então vamos dizer assim que, por exemplo, um cachorro vem correndo atrás da gente, tá? A gente utiliza mais o tipo de fibra rápido, tá? E vamos lá, se a gente fosse escrever, a gente iria utilizar o tipo de fibra lenta, tá certo? Então qualquer movimento que a gente produz, a gente tem esses dois tipos de fibra. Fibra do tipo lenta e fibra do tipo rápida, tá? Então as fibras musculares, elas por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarrega de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada, tá? Pra ficar mais claro pra vocês, tá certo? Esse aqui é o nosso sistema nervoso, tá? O nosso cérebro, tá bom? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que se a gente, por exemplo, colocar a mão no fogo E a gente fosse esperar essa ação chegar de forma lenta no nosso cérebro Pra que ele pudesse transmitir pra nossa, vamos dizer assim, a mão A gente estivesse colocando a mão no fogo, né? Então se fosse de uma forma lenta, a gente iria queimar Então por isso, é o nosso sistema nervoso, tá certo? Ele controla, tá? As nossas fibras, tá certo? Mas ó, os movimentos, tá certo? São controlados pelos músculos, tá? E os músculos, por conta de suas fibras musculares São controladas pelo sistema nervoso, tá? Que o sistema nervoso, ele representa uma rede de comunicação do organismo E é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano Que possui a função de captar as mensagens Estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los, tá? Então, se todos os movimentos, todos os reflexos que a gente tem rápido É por conta do nosso sistema nervoso, tá? Que ele transmite rápido pra nossos músculos E assim a gente consegue fazer um movimento rápido Por exemplo, como eu vim falando antes Se um cachorro vier correndo atrás da gente A gente for utilizar a fibra do tipo rápido Quem manda pra o músculo, esse comando, é o sistema nervoso, tá? Então tudo, tá certo? Se passa pelo sistema nervoso Pra que ele transmita, tá certo? O movimento, beleza? E por exemplo, ele também tem a capacidade de arquivar o movimento Ele tem a capacidade de arquivar, tá certo? O estímulo, por exemplo Esse movimento, tá certo? Se por acaso o nosso sistema nervoso não tivesse a função de arquivar A gente, por exemplo, não iria ter que aprender, tá certo? Diariamente esses movimentos que a gente realiza Mas ele contém a função Por isso a gente, a partir de bebezinho Quando a gente já vai desenvolvendo Aprendendo a andar, engatear, falar O nosso sistema nervoso, ele automaticamente arquiva Todo aprendizado que a gente vem tendo durante a vida Tá certo? Deixa eu separei aqui Ah, essa imagem aqui, tá certo? É a imagem da célula, tá certo? Isso são células, tá certo? São células que existem no corpo da gente E são diversas, tá bom? Então quando a gente pega uma célula dessa A gente não, né? Que a gente não tenha essa capacidade Os cientistas quando pegam uma célula dessa Pra poder estudar, tá certo? Eles se deparam com isso, tá certo? Então, por hoje, tá certo? Eu vou encerrar, tá bom? Pra na próxima aula Eu poder trazer Sobre os tipos de músculo, beleza? Hoje eu falei sobre O que transmite os movimentos Quem é que controla os nossos músculos Quem é que mandar os estímulos As mensagens pra que a gente possa reagir Tá certo? Então, qualquer dúvida Pode falar comigo no privado Tá certo? Tenham todos um bom dia E até a próxima aula